Fala galera, beleza? Quem tá falando é o William trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um vídeo aqui da série de Angry Birds Pelo visto que vai virar sério mesmo aqui no canal E eu vi aqui no último vídeo que a gente tem que pegar os abacaxi pra completar 15 Dei até 13 aqui, eu não sei se nos vídeos eu fui até 13, mas eu já tô até 13 aqui no jogo Então eu já desbloquei esse pássaro amarelo que eu descobri o que ele faz quando eu tava jogando e tal Só que não tem nenhum abacaxi aqui, então a gente vai pegar os pássaros e vamos traçar uma outra estratégia Igual aquele vídeo, a gente vai ter que tacar bem aqui, nesse passarinho aqui de baixo Tá vendo aqui embaixo? Vou dar o zoom aqui pra vocês verem Esse daqui, depois a gente vai ter que tacar aqui embaixo que é pra pegar os dois Depois tentar jogar esse pra bater e quebrar todos eles aqui Primeiramente joga pra tentar pegar os lá de cima Nem precisei, ó, nem precisei pegar os lá de baixo E morreu! Eita, que errado, ó Tão pegando por baixo Derruba, 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 derruba Não, cara, não derrubou, velho Podia ter quebrado um, aí derrubava toda a pilha de pássaro que tem ali Será que eu consigo se eu fizer? Ó, vou ver Pois é, eu fiz merda no outro, vou tentar de novo Ó, tem que tentar jogar lá no... lá embaixo Ah, tentar matar todo mundo Nossa Ai, mano, ferrou Como é que eu vou ter que pegar os dois? Não dá, não dá, não dá, não dá Tá, vou tentar só mais uma vez A gente vem pra cá, mata todo mundo Quebrou aquele dali Boa Ah, mano, ganhei Ganhei, tá Agora tá mole Tá mole, 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 mole Não falei? Ganhamos, rapaz Ainda sobrou dois ainda, ó Você acha que vai ser três tiros com certeza, velho Realmente, nigga? Tá Ah, tem abacaxis aqui, velho Vamos lá, a gente tem que pegar todos os abacaxis Vamos lá Boa Fomos bem A gente foi bem Agora a gente bate ali Não Ei, por que que não pegou abacaxi, velho? Ô, abacaxi duro 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 Que viazão bonito, hein Ah, olha Que abacaxi é esse, velho? Parece um abacaxi também Só quero ganhar essa fase Porque eu tô muito estressado já Tá, e aí Onde é que acaba? Por que que eu só tô ganhando uma estrela, velho? Ah Tá ali, ó Hum Entendi Ah Só são esses abacaxi dourados Entendi, velho Sabe o que aconteceu? Isso, é isso daí Tem que tentar bater nessa pedra Para ela derrubar todo mundo E a gente ganhar Vamos lá Basta na pedra Basta na pedra Basta na pedra Basta na pedra Na pedra Isso, na pedra Até ela quebrar Tem que ser na pedra Até ela quebrar Na pedra Não, na pedra, velho Tu é surdo Na pedra Na pedra Vai lá, na pedra Na pedra Na pedra, na pedra Na pedra, velho Na pedra Tira o zoom Tira o zoom Isso Na pedra Entra na pedra Vai Não Ai, ai, ai Consegui 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 Eu consegui, velho Eu consegui, mano Eu consegui Não era isso que eu queria Mas eu consegui, velho Três estrelas Eu mereço Foi insistência Eu trabalhei muito Mereço três estrelas Muito obrigado Muito obrigado Hum, agora tem gelo Então provavelmente vai vir um bichinho azul É, sabia Geralmente quando tem gelo Vem esses bichinho azul, velho Vai, 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 vai Por isso Começamos mal Como sempre Agora a gente vai Matar Pau Olha, né Esse adesivo tinha onde estava o abacaxi Será que se eu quebrar lá dentro Vem o abacaxi também? Eita Vai matando todo mundo Agora vai, 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 vai Não matei nem todo mundo não Ah, não é pra matar não É pra libertar os bichos Isso, agora só tem isso aqui São três Um pra cada um Vai Ô bosta Não quero mais Desista essa merda Desista, desista É uma bosta isso aqui Mano, isso é uma bosta Literalmente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintal